Ritmo novo pra todas novinha, que tá assanhadinha Ritmo novo pra todas novinha, que tá assanhadinha Vucu, Vucu, Vá, 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 Vá DJ menor da B, solta essa porra que ela vem sentando Vem quicando, vem quicando, vem quicando, vem quicando Na, na, putaria as minas do primeiro vem representando Bota a buceta pra cima e pra baixo e vem quicando Ai, 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 eu passo mal quando me pega e machuca Ai, ai, eu passo mal se me chamar de vagabunda Ai, ai, eu passo mal quando me pega e machuca Ai, ai, eu passo mal se me chamar de vagabunda Conheço, te conheço bem, sua maldade vai agir no olho Faz bomba também, esse é o perfil da malandra Especialista em fazeamento em favela Eu vou gravar você descer Eu vou gravar você descer Quanto mais bunda bate, sobra os vouchs da bebê Então vai pra putaria, contente, bunda bate sem estresse Daquelas côcancias todas ela é exclusiva ao da própria Ai, ai, eu Ele é exclusiva ao da própria Ai, 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 ela é exclusiva ao da própria Ai, 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 ai Mais tarde vai, puta que puta que bate Nó da pão, pa ela tchau até Tchau até, mais tarde nós dá pau Vai ali, tchau até, mais tarde vai Puta que puta que bate, vai Puta que puta que bate, nós dá pau Vai lá, tchau até, mais tarde nós dá pau Vai lá, tchau até, mais tarde nós dá pau Vai lá, tchau até, mais tarde Fucô, fucô, vá, vá, cá, pro cadranho você é Fucô, fucô, vá, vá, cá, pro cadranho você